Chame Jesus Chame Deus meu Chame essa luz Chame a vilda Ele sarou a ferilda E perdoou o pecado Chame de amor Chame com fé Chame ao Senhor Todo dia Chame que vem Alegria Chame que sai Todo medo Chame que semeia Chame que clareia Chame que escuta E que nos ajuda Pedra que derrumba Muros e tristezas Chame que nos chama Chama que nos chama, chama que interessa Quais grandes promessas, bênçãos e riquezas Chame bem depressa Jesus, oh Jesus Jesus, oh Jesus Jesus, oh Jesus Chame de amor, chame com fé Chame ao Senhor todo dia Chame que vem alegria Chame que sai todo medo e não mais Desespero e a paz É bem cedo e traz O remédio Chama que incendeia, chama que clareia Chama que escuta e que nos ajuda A pedra que derruba muros e tristezas Chama que nos chama, chama que interessa Quais grandes promessas, bênçãos e riquezas Chame bem depressa Jesus, oh Jesus Jesus, oh Jesus Jesus, oh Jesus 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 Filho de Deus 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 Filho em Paz Filho de Deus